Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Junior e hoje eu quero anunciar para você que está a fim de realizar os testes no iOS 16. Estou chamando você agora, convidando para você instalar o beta. Eu vou ensinar como você instalar o iOS beta 16, a primeira versão que foi liberada hoje para você colocar aí no seu iPhone. Beleza? Então se você não é inscrito, chega na elevadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição, afinal tem vídeos novos todos os dias. Beleza? Então vamos lá. Você vai abrir o seu navegador Safari, ok? Vamos abrir aqui uma nova aba do Safari e aí aqui embaixo você vai digitar beta.apple.com, ok? Lembrando que você só vai conseguir instalar o iOS beta no iPhone 8 para cima, né? Até o iPhone 13 Pro Max. Mas já está você tentar no iPhone 6S Play, no iPhone 7 que não vai dar certo. Beleza? Então está aqui. Você é bem simples para você fazer esse processo. Você vai tocar aqui na opção Sign Up para você realizar o login. e aqui você vai colocar o seu ID Apple, beleza? Então basta você realizar a autenticação com o seu ID Apple aqui. Faz aí a autenticação com o Face ID ou Touch ID, certo? E ele vai cair nessa próxima tela aqui informando sobre o iOS beta. E aí é bem simples. Aqui você vai clicar em Enroll Your Device. No caso aqui é porque eu já estou com o perfil de desenvolvedor instalado, beleza? Mas aqui você clicando em Enroll Your Device, você vai clicar na opção Download Profile, ok? Lembrando que nós temos aí duas versões betas aí em desenvolvimento. Uma do iOS 15 e outra do iOS 16. Você precisa instalar a do iOS 16 caso você queira ser um testador. Então eu cliquei ali para fazer o Download, vou entrar aqui nos Ajustes, beleza? Ele vai mostrar ali perfil baixado, certo? Como eu falei para você, eu exemplifiquei aqui mostrando a instalação do iOS 16, mas eu baixei aqui o perfil do iOS 15, porque dentro de algumas horas ainda vai ficar disponível e aí você consegue fazer o Download aí do iOS 16. E aí basta você clicar em Instalar, você vai digitar a senha do seu iPhone. Clique ali em Instalar, ele pede para você reiniciar o iPhone, mas não precisa, você dá ok. E aí você entra aqui em Geral, Atualização de Software. E aí, nessa tela aqui, você pode realizar a atualização do iOS 16 e colocar o seu iPhone na primeira versão aí do iOS. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.